Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e no vídeo de hoje eu quero reagir junto com vocês a um fanfilme de The Amazing Spider-Man 3. Só que a genialidade desse fanfilme aqui é absurda. Pra fazer essa produção eles estão utilizando de uma tecnologia muito interessante de deepfake e também nós temos aqui uma história muito legal que vai mostrar basicamente um what if, de como seria ser o Homem-Aranha do Andrew Garfield, ao invés de voltar para o seu universo de origem, ele parasse no meio do caminho e mais precisamente no universo da Spider-Gwen. E ainda por cima de tudo, no exato momento onde o Peter Parker da Spider-Gwen morre em seus braços. Olha só essa sinopse interessantíssima. E todos os fãs aí que se reuniram fizeram um trabalho bem interessante, ouviram algumas cenas e mano, tá muito bonito, então acho que vai ser bem legal da gente olhar tudo isso juntos aqui. Então já se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações enquanto a gente assiste e saiba que esse vídeo aqui é um oferecimento da nossa loja aqui do canal. E claro que eu tenho que mostrar pra vocês o mais novo lançamento da loja também, que é essa camiseta maravilhosa do movimento Make The Amazing Spider-Man 3. Então eu convido aí todos os fãs do Peter 3 a virem aqui no primeiro link da descrição e garantir a sua camiseta com a hashtag Make The Amazing Spider-Man 3, essa camiseta sensacional. Então vamos lá galera, vamos assistir juntos aqui. Primeiros avisos ali, né, falando que é a inteligência artificial, o deepfake e tudo mais, né. O filme tem mais ou menos 4 minutos e eu acho que vai sair mais, né. Se eu não me engano, vamos ter mais episódios e coisas do tipo desse fã filme aqui. Se eu não me engano, tá, eu posso estar enganado. E o vídeo inteiro na íntegra vai estar aqui no link na descrição, tá galera. Assistam lá depois, dê uma força pros caras, porque eu acho que eles fizeram um trabalho bem interessante. Vamos lá. Nova York bem bonita ali. Ah, o efeito do Doutor Estranho e a chegada do Peter. Caraca, ele fazendo a mãozinha igualzinho no finalzinho do Noi Home. Cara, olha esse deepfake, mano. Você tá maluco, cara. O que que a tecnologia... Mano, eu tô com medo, velho, desse negócio deepfake. Eu tenho muito medo, velho. Até a voz, até a voz, eles conseguiram emular, velho. Ah, a cidade tá muito bonita, cara. Os takes, assim, o traje também, né. O que que tá acontecendo lá embaixo? Olha essa cena! Olha essa cena, galera! Perfeito, mano! Tudo bem. Desce, desce. E aqui começa a história, né. O Peter, do universo da Gwen. Eu só queria ser especial. Como você. Não, 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 não. Oh, meu Deus, Peter. O que você está fazendo? Peter! Deepfake Nightmare Stone também. Não faça isso pra mim. Caraca. Oh, meu Deus, eu não posso nem respirar por um momento. Tudo bem. Ei, tudo bem? É, até parece que o Peter ia sair sem máscara, assim, né, mas a gente releva, né. Caraca. Oh, meu Deus. Gwen? Olha, mano, tá maneiro, velho, os efeitos que eles fizeram aqui. Sinistro demais, mano. Como isso é possível? Quem é você? This must be a joke. I am Spider-Man. In my world. But for some reason, I think I took your friend's place on my way back to my Earth. I can't believe I've said that twice today. Your Earth? What are you talking about? Believe me, it's a long story. But what happened to your friend, Gwen? Can I help you? Whoa, whoa. Take it easy, man. I don't even know you. You're right. We don't really know each other. But there's so many things I'd like to tell you. I've missed you so much, Gwen. I'm sorry. I couldn't save you. Forgive me too. I couldn't save you. Caraca. Caraca. The Amazing Peter Into the Gwenverse Nossa, mano Muito massa, galera Mano, que trabalho interessante, hein, galera A gente vê aqui Quando, mano, junta vários fãs pra fazer um projeto Às vezes sai muitas coisas boas disso, né, cara Eu sempre viajo A gente viu aqui recentemente o Spider-Man Lotus, se eu não me engano É, foi Spider-Man Lotus Foi bem legal também acompanhar, ver como eles utilizaram Dessa criatividade O legal da gente ver esses projetos por fãs É justamente essas viagens que não aconteceriam Acho muito difícil isso aqui acontecer um dia Num projeto da Sony Só se, sei lá Imagina trazer a Gwen assim, desse jeito Eu acho que eles não arriscariam tanto Acho que a Sony não teria como arriscar tanto Pra fazer algumas coisas desse tipo Mas assim, a gente vê aqui os fãs Mano, indo à loucura e fazendo o que nunca poderia ser feito no estúdio Essa é a graça justamente, né De ver os fãs fazendo determinados projetos Então eu gostei bastante, cara No que falar dessa tecnologia que eles usaram aí Deepfake, né Agora tá correndo ali algumas cenas dos bastidores Que também é muito legal Eles conseguiram encontrar um ator muito parecido com o Andrew Garfield, né E o trabalho que os efeitos visuais tiveram aqui é, mano Sinistro Até mesmo a voz, galera A voz é perfeita A do Andrew Garfield Mano, é o Andrew Garfield ali, você fala A voz é simplesmente quase a mesma Sensacional Gostei muito E eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que a Sony faria um The Amazing Spider-Man 3 desse tipo? Ou eles jogaram muito, mas muito, 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 muito mais no seguro? Eu acho que eles jogaram muito seguro Trazendo aí um embate contra o Venom Ou alguma coisa do tipo Comenta aqui embaixo Bora trocar uma ideia E não se esqueça de se inscrever no canal Porque logo mais nós voltamos com outro vídeo, beleza? Valeu, pessoal Fui! Tchau 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 Tchau